Eu e a tia Lidiane, gente, se parece? Na verdade, ela que parece comigo, né? Porque eu sou mais velha que ela. Já me disseram isso. Quando eu comecei a trabalhar aqui, então, o pessoal, gente, parece a professora que saiu. Por isso que às vezes eu me posso... E às vezes eu trouxe a tela... E às vezes... Vem a tia Lidiane na câmera, que bom, né? Sinal que ela deixou boas recordações com vocês. A gente também gosta de vocês. Ah, eu também gosto muito de vocês. É, agora que eu vou ver. Eu vou abrir aqui e vou abrir meu livro também. Aham. É, eu pedi para fazer para casa, para 24, porque tinha que recortar. Deixa eu só abrir aqui rapidinho. Eu olhei a aula gravadinha. Viu? É cansativo ver a gravada depois ou passa rápido? Até melhor, se for que a tia ainda está numa parte de semana, dá para você adiantar mais um pouco. Você prefere? Bom, gente. Vamos lá, então. Essa foi a página em que nós paramos. E ela pediu a segunda aula no lugar da semana. Ah, é? Paramos na page 24. Eu pedi que vocês fizessem em casa. E aqui eu já vou mostrar para vocês a resposta. Nessa página 24, vocês tinham que ir lá no material adicional, né? Que vocês chamam de material complementar, né? Que é as páginas amarelas. E destacar os objetos necessários para se praticar esses esportes aqui. Teve gente que falou assim para mim. Teacher, eu comprei o livro de outra pessoa. Então, ou já está colado ou a pessoa perdeu. O que eu sugeri? Então, eu sugeri que vocês pudessem até desenhar. Por exemplo, na letra A, o esporte que está sendo praticado aqui é vôleibol. Aí aqui já está o redondinho da bola. Quem souber como é a bola de vôlei pode tentar desenhar aqui. Tá? Aí aqui na letra B, na letra B, tem o esporte, é o skateboarding. Tá? Que está na mão aqui do menino. É menino ou menina, gente? Menino. Por que tem skateboard? Skateboard. Porque tem a borda, né? Do skate. É. É. Skate. Skate pode ser também. Skate é o objeto, né? Skate. 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 Letra B. Essa é a café do assim. Mas todo mundo gosta de café, né? Tá vendo? Tá ótimo. Obrigada, meu amor. Obrigada. Agora, gente. Na letra C, o esporte está sendo praticado aqui, judô. Aí tem que botar, tem que colar o kimono aqui. E quem não souber, não tiver, faz uma faixinha. Faz uma faixinha na cintura que já lembra o kimono. Na letra D, o esporte é o table tennis, que é o ping pong ou tênis de mesa. Isso, e na mão do menino está, obviamente, aquela raquete menorzinha. Na letra E, na letra E, o esporte é o basketball. Ih, gente, basquete, faltou o B aqui, deixa eu botar aqui. É, deixa eu consertar aqui. Tia, você está apresentando. Oi? Você não está apresentando. Eu estou apresentando. Ah, não está aparecendo para vocês, não? Então, calma aí, que eu já estou voltando já, obrigada. É, assim não é justo, né? Todo mundo pode ver o livremente, não, né? Não é? Só me avisar, acontece. Nas melhores famílias. Vamos lá. Agora acho que vai para vocês, hein? Vê se agora aí vai aparecer. Foi? Quando aparecer, me avisem, por favor. Ok. Vou voltar lá nos outros, tá? Aqui na letra E, letter I, é o basketball. Oi, alguém me chamou? Ok. Quem não conseguiu, por algum motivo, colar a bola de basquete, pode desenhar aqui. A bola de basquete é diferente da bola de vôlei. Vocês têm noção de como são as duas? A bola de vôlei, ela tem tipo umas faixas, já viu? Umas faixas em várias direções, né? É, a de vôlei é menos pesada e a de basquete, além de ser mais pesada, ela é totalmente diferente, né? Foi tomando uma bolada. Tia. É? Oi, gente. Como a bola de basquete bate no chão, ela faz um barulho diferente da bola de... É isso. O barulho é diferente exatamente por causa do peso, né? O som que quando elas batem no chão ou quando elas quicam em algum lugar, o barulho, o som sai diferente exatamente por causa do peso. Então, aqui na letra F, gente, na letra F, o esporte praticado é o tênis. E a raquete, ó, dá três da raquete do table tennis, né? Ok, aqui, gente? Tá corrigidinho? Oi? Saiu um pouquinho? Ah, subi. Ah, é verdade. Deixa eu voltar aqui pra vocês, porque vocês... Eu não tava apresentando, né? Agora, gente, ó, botei assim, tá aparecendo toda a correção. Só não vai lhe pegar spoiler da página do lado que é de hoje, hein? Tá com frio? Ai, gente, que bom sentir frio nesse calor, hein? Sensação boa. Ó, as salas mais freitas que eu entro, chega a dar uma paz. A daqui e a sala da tia Lucena também é freita. Agora, agora essa aqui eu nunca vi. Né? Bom mesmo. Gente, todo mundo já corrigiu? Posso passar? Não! Deu tempo, gente. Poxa, são só seis palavrinhas. Deu não? Tá bom. Tá. O que tem dois, N aí? Tem. Double N. N duplo. Pronto. Ok, gente. Agora, abram os livros de vocês na página 25. The next page. Ou the following page. É a página ao lado, gente. Gente, antes de mais nada, como todo dia que a gente aprende alguma coisa diferente, pode. Coloquem a data de hoje. Coloquem a data de hoje. Já tá aqui, ó. April 14th, 2021, or 2021. gente, aqui, nós, aqui, nós, aqui, nós, 14th, bom, aqui, no número 3, no número 3, tá assim, ó, match the column, relacione as colunas. Tem três, três esportistas aí, bem famosos, não é verdade? 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 Ah, essa menina aqui, a ciclista, eu não conheço, porque eu não me ligo muito nesse tipo de esporte. E vocês já repararam também que ele não passa muito na TV? Só, às vezes, no domingo, quem vê o esporte, é domingo, é o que? É Globo Esporte Espetacular, né? Ia falar Globo Esporte, Globo Esporte é todo dia. Às vezes, tem umas competições assim, né? É isso, mas são esportes que geralmente aparecem só no domingo de manhã. Não é tão comum você ver, né? A única que eu conheço aí é a Marta. Então, gente, a Marta, conhecida mundialmente, mas o Daniel Dias também, ele é muito famoso, gente. Não sei se vocês sabem, mas nos Jogos Olímpicos, né? Tem os Jogos Olímpicos para os atletas considerados normais, considerados. E tem os Jogos Paralímpicos, que são, quando os atletas têm algum tipo de necessidade especial, tá? E vocês sabiam... E aí, tem uma deficiência na mão ali? Sim, a mãozinha dele, ele tem mais formação aqui, ó, no membro superior, aqui no caso... Ah, tá. Isso. Então, os Jogos... Nas Olimpíadas, nas Paralimpíadas, Paralimpíadas, esses atletas, gente, eles trazem infinitamente mais medalhas do que os atletas que são, assim, fisicamente perfeitos, digamos assim. Vocês sabiam disso? Considerados normais. Não que ele não seja normal, né? Ele tem uma necessidade especial. Mas vocês sabiam disso? Que os para-atletas, eles estão... Tem muito mais medalhas do que os atletas fisicamente com tudo assim direitinho? Sabiam disso? Não sabiam? Então, fiquem sabendo. Fiquem sabendo. Nos Jogos Paralímpicos, o Brasil conquista muito mais medalhas, muito mais, tá? Oi? Não, mas futebol não é... É em Olimpíada. Futebol até tem em Olimpíada. Mas o foco da Olimpíada, o futebol não é tão visado ou tem tanta visibilidade na Olimpíada. O futebol tem muita visibilidade na Copa do Mundo. Aí é outro tipo de evento. A Copa do Mundo acontece de 4 em 4 anos. Aí para tudo para assistir. Repararam isso? Tanto que o próprio Brasil ganhou. Ele tem um... Não sei quantos, mas o último jogo... A última Olimpíada no Brasil foi campeão. Em 2014. Mas eles não foram... Acho que foi em 2014. Ah, eu ia falar que tem muito tempo, né? Mais ou menos isso mesmo. 16. O Brasil foi campeão de futebol nos Jogos Olímpicos. Mas é óbvio que ganhar é sempre bom ganhar. Mas o foco do futebol mesmo, onde toda atenção está voltada só para o futebol, é na Copa do Mundo. A gente enfeita a rua, não é? Todo mundo, quando pode, para, se reúne, né? Para poder torcer. Agora, nos Jogos Olímpicos, tem muitos outros esportes também que a galera gosta muito de ver. Que é ver nas Olimpíadas, eu acho que um dos esportes que a galera mais gosta de assistir. Vê só se os pais de vocês não gostam. O Jogo de Vôlei. Vocês não gostam de assistir o Jogo de Vôlei nas Olimpíadas, não? Gente, eu conheço muita gente que gosta muito de assistir os Jogos de Vôlei nas Olimpíadas. É que o Brasil, assim, se destaca muito no vôlei. No vôlei masculino, no vôlei feminino, no handball também, um grande medalhista. Tem que ligar televisão? Ah, tá. Então, é bom, né? Que economiza energia, né? Não gasta nem a sua energia do seu corpo, nem a energia da casa, né? Ah, mas como eu... É. Então, gente, temos os três aqui, mas vamos fazer, então, aqui, ver o que importa aqui, na verdade. Nós temos que associar a imagem de cada um ao esporte que eles praticam. Ó, a Marta é o soccer. Lembrando que não é o futebol. O futebol é o quê? É o American football. É o American football. Diferente. A Flávia Oliveira é cycling, é o ciclismo. E o Daniel Dias é swimming, a natação. Número 4, gente. Número 4. Write the names of the sports in the correct list. Escreva os nomes dos esportes na lista correta. Como assim? Preste atenção. Nós temos aqui embaixo um retângulo com vários nomes de esportes. Que nós estamos aprendendo nessa lição. Tem tênis, skateboarding, judô, vôleibol, soccer, hiking. Quem lembra o que é hiking? É aquele que já... Isso é bócia. Nem apareceu bócia pra gente, mas isso é bócia. Eu tenho um aluno, um ex-aluno meu, ele já está casado, lá de Maricá. Ele é da seleção paralímpica de bócia. Ele é especial. Ele joga na cadeira de roda. Ele tem muitas medalhas. Ele é da seleção de bócia. Seleção brasileira. Bócia é aquele jogo que você tem que... Você joga bola e tem que jogar uma outra bola pra ir... Cada tipo de disco. Isso, disco. Não, não. Isso não é bócia, não. Bócia é quando você joga uma bola. Tem uma bola. E o outro, o competidor tem que acertar mais perto ou mais longe. Depende. Isso. É só com jogos que são as bolinhas específicas. Isso é bócia. Esse outro aí do rodinho, eu não sei o nome. Boa pergunta. Alguém sabe, gente? Esse que você tem que ir... Tem o disco, você tem que ir passando o rodinho pra poder dar mais ar, sei lá. Sim. Oi, peraí, peraí. Deixa eu ver. Oi, quem tá falando com a tia aí? Pode falar. É tipo arremessamento de peso. Qual que chega mais longe de ganho. De peso? É. Só que a bócia, cada marcação da quadra, ela tem um valor. Vale um ponto. Aí, o atleta tem que ir, obviamente, chegando mais perto do alvo, né? Pra poder ir conseguindo mais pontos. Esse meu aluno, ele é para-atleta, ele é cadeirante, né? Ele até casou agora no passado, casou com uma outra menina que foi minha aluna também. Só que eu vou contar a história dele pra vocês. Menino muito inteligente. Mas vamos lá. Aqui também tem o basquetebol e aqui, que é o basquete, tem dancing, que é dança. Qual o objetivo do exercício, gente? Que tem duas... Duas... Isso aqui. A primeira... Na primeira coluna, tá assim o título, ó. Needs a ball to play. Precisa de uma bola pra jogar. Então, vocês vão botar na linha abaixo todos os esportes que estão aí acima que necessitam de bola. E no verde, na lista verde, tá assim, ó. Don't need a ball to play. Não precisa de bola pra jogar. Vão relacionar os esportes que não necessitam de bola pra serem praticados. Fala, já fez? Já. Deixa eu perguntar aqui. Todo mundo já fez na sala? E o pessoal de casa, já fez? Eu já. Então, gente, aqui, ó. Já tá aqui. A coleção tá aqui. Se já fizeram, podem corrigir. Botou? Eu ainda não fiz, mas... Ah, quando dobra a letra, né? E swimming também, que tem dois M's. Quando a gente não tá acostumado, parece ter alguma coisa errada, né? A gente tá chegando... O que que é o quê? Hiking é trilha. Hiking é trilha. Fazer... É trilha? É aquele tipo de caminhada que você faz com... Com lugares assim, mais... Trilha? Trilha? Hiking é trilha. Hiking é trilha mesmo. Mas você fez trilha? Oi, peraí, rapidinho. Oi, oi, pode falar. Eu fiz o meu. É, ó. A trilha da minha irmã, ela já tá há tanto tempo lá na... Lá na... Como é que é o nome? É... Na América, que ela não sabe nem escrever direito em português. Ah, foi criança pra lá, né? É trilha, gente. Trilha. Mas, João, você fez assim, com equipamento? Fez com algum guia? Ou foi com seus parentes só? Tia. É uma trilha, mas tem que ter cuidado. Oi? Eu fiz trilha, só que foi a minha mãe e meu pai só. É, então o seu pai e sua mãe conheciam bem o lugar, né? Eu já fiz alguma, mas eu sempre vou com um grupo, que eu faço parte de um grupo de trilha. Tia. Eu já fiz algumas bem legais, fala. Lá na América, tá bem. Então, a trilha geralmente não é paga, não. Geralmente a gente paga quando tem ratel, que tem algum lugar que você possa descer. Aí você paga o ratel. Tinha. Seu pai e pai, eu já fiz também. Eu fiz o meu filho também, foi muito legal. Oi, Maricá. Oi? Tava eu. Assim, quando a gente foi o Beto Carreiro, tinha vários parceiros na Santa Catarina. Sim. A gente foi uma trilha que lá tinha cobra, essas coisas. Eita. Aí, quando a gente chegou lá embaixo, tinha aparecido uma tirolesa. Ah, tirolesa é diferente de rapel, tá? A gente só não foi que lá tava até jantiais. A tirolesa é diferente de rapel. Gente, olha só. Todo mundo já corrigiu a página 25? Sim. Então, vamos virar. Página 26. E rapel vocês podem fazer. Dependendo do local, vocês podem fazer com tranquilidade. É muito seguro. Por isso que eu falo. Tem que ir com um grupo... É... Rapel é quando você desce por uma corda. E você mesmo tem que controlar a sua descida. Esse como é que é aqui? Você não vai soar pra não. Você vai soar pra mim. Isso. É, quando você consegue botar o pé, se chama de rapel positivo. Que tem onde você apoiar o seu pé. Mas, às vezes, você desce onde não tem nada. Fica só você solto pelo ar. É o rapel negativo. De balé. Aquilo ali é a corda. É, tem gente que... Polidense? Ah, não é não, gente. É diferente. Mas, ô João, tem gente que consegue virar o corpo. Ficar de cabeça pra baixo. É. Bom, pessoal, vamos lá. Tia. Já fez? Oi. Tem um canto aqui, Didi e Daniel Larusso? Peraí, pode falar. Sim, tem. Tem, sim. O terceiro aparece ele no pegar árvore do senhor Miyagi, certo? Aham. Ele tá fazendo nenhuma corda. Aquilo ali é um rapel. Ele tá fazendo rapel. Tia. Ah. Tem que chegar e ver isso que tá escrito aí, Tia. É, agora eu vou explicar pra vocês. Vamos lá, gente. Atenção aqui. Gente, isso aqui é muito fácil. Mas vamos ter atenção aqui no que eu vou explicar pra vocês. Observem essas imagens. Primeira imagem, gente. Letra A. Olha só. Pra vocês, esse menininho, ele tá conseguindo jogar basquete? Sim. Olha a cara dele de felicidade. Observem o pontilhado que é a trajetória da bola. A bola caiu na cesta. Então, ele consegue, ele sabe jogar. Olha só essa frase aqui. He can play basketball. Vamos repetir? He can play basketball. Ele pode jogar basquete, ou seja, ele tem capacidade, ele tem habilidade pra isso. He can, ele pode jogar basquete. Muita atenção agora a outra imagem. Letra B. Olha a cara dele e observem a trajetória da bola. Vocês acham que aqui tá dando muito certo? Não. Olha só a frase em relação a essa imagem. He can't play basketball. Vamos repetir? He can't play basketball. Olha a tradução. Ele não pode jogar basquete. basquete não quer dizer que ele não possa melhorar com o tempo. Mas nesse momento, ele não tá podendo. Então, he can't. Ele não pode. Oi? Aqui tem um T. Na outra não tem um T. Porque tá negando. Aqui, lá em cima, vamos voltar. Na letra A. Observa a imagem da letra A. Na letra A. Ele tá jogando direitinho? Ele tá conseguindo? Sim. Não tá? Então, olha a frase. He can't play basketball. Ele pode. Ele pode jogar basquete. Agora, olha só a letra B. Aqui já tá dando ruim pra ele. Tá esquisito, não. Olha só a tradução que eu vou te dizer. Presta atenção. Ó. Na letra B. He can't play basketball. Ele não pode jogar basquete. Então, a gente pode perceber o que é com isso. E quando eu quero dizer que a gente pode fazer ou tem habilidade pra fazer alguma coisa, a gente vai usar essa palavra aqui, ó. Can. Tão vendo? Can. Can. Quer dizer, habilidade, ter capacidade de fazer alguma coisa. Poder fazer alguma coisa. E o can't. Olha a forma do can negativa. Quer dizer que você não pode, não tem capacidade ou habilidade pra fazer aquilo ali. Você pode até melhorar. Mas, naquele momento, você can't. Não pode. Na hora da explicação, você não tá com dúvida. Tá com muito apertado. Então, vai. Agora, olha o outro exemplo, ó. Na letra C, gente. Olha a menininha jogando tênis. Tá aqui felizona. Com certeza ela conseguiu arremessar bem. Que a bola... Olha o pontilhado representando a trajetória da bola. A bola passou por cima da rede. E ela provavelmente vai conseguir marcar ponto, né? Caiu no chão, é ponto. Olha só agora. A gente tá perguntando. Olha aqui o ponto de interrogação. Tá perguntando se ela pode jogar tênis. Se ela tem habilidade pra jogar tênis. Olha a pergunta. Can she play tênis? Vamos repetir? Can she play tênis? Can she play tênis? Ela pode, sim. Então, yes, sim. Yes, she can. Vamos repetir? Yes, she can. Sim, ela pode. Agora, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Na letra A, a gente tá afirmando, tá negando ou tá perguntando? Afirmando. A gente tá afirmando que o menino pode jogar, não é? Olha a posição do can. Primeiro eu tenho o sujeito, que é rir. E o can vem do lado dele. E do lado do can vem exatamente o que o menino pode fazer. Play basketball. Quando a gente falou que o menino não podia, primeiro veio o sujeito, do lado veio o can, que é não pode, não tem habilidade, ok? E do lado do can veio o que a ação, no caso. Agora, quando eu quero perguntar se a pessoa sabe, se a pessoa pode, aonde foi parar o can, gente? Embaixo, na última. Embaixo não, presta atenção na pergunta. Aonde foi parar o can? A posição dele na frase. Ele tá no começo, não tá? Na frase? É. Então, todo mundo tá vendo que ele tá lá no começo? Quando a gente quer perguntar se alguém, né? Tem a capacidade, a habilidade, se alguém pode realizar determinada ação, Olha onde vem o verbinho can. Vem lá no início. Tá? Olha só a pergunta, mais uma vez. Can she play tênis? Ela pode jogar tênis? Pela cara dela? Yes, she can. Sim, ela pode. Agora, olha essa outra foto da letra D. Essa galera tá conseguindo dançar em harmonia? Cada um fazendo um passo diferente do outro, o negócio tá meio bonito aqui, né? Então, a gente vai perguntar também, se eles podem dançar, se eles têm habilidade pra dançar. Olha aqui a pergunta, olha o Ken aqui na frente. Can they dance? Eles podem dançar? Eles têm habilidade pra dançar? No, they, o quê? Can't. Olha a forma negativa do Ken aqui. O que foi, João? Tá indo lá pra fora? O que tem de bom lá fora? Deixa o avião lá se distraindo. Aí, né? Mas, na verdade, a pergunta é se todos eles juntos, né? Pode ser que eles venham a melhorar com o tempo, né? Mas, por enquanto, agora, eles não estão podendo, não. Ok? Então, repetindo, vamos observar de novo as frases. Primeira frase. Aqui, a gente tá afirmando que ele pode jogar. A gente tá negando ou tá perguntando? Na letra A. A gente tá afirmando que ele pode jogar. Então, atenção. Primeiro, isso aí. Primeiro vem o sujeito, que é a pessoa que tá praticando a ação, ó. É ele. Não é ele que tá jogando a bola? Então, ele é o sujeito. Ele é rir. Rir. Do ladinho dele, que já vem o can, que significa poder, ter capacidade ou habilidade pra fazer alguma coisa. Do lado do can, tá sendo dito o que que ele pode fazer. O que que ele pode fazer na letra A? Play, basketball. Na letra B, a gente tá conseguindo ver outra situação. Ele tá podendo ou ele não tá podendo? Ele tem habilidade ou não tem? Não. Então, a gente vai deixar ele começando a frase mesmo, o sujeito, aqui no começo. Mas a gente vai dizer que ele não pode. Então, o can vai ficar um pouquinho diferente. Vai ficar negativo. Vai ficar não pode. Que é o can. Olha só. Essa é a forma negativa do can. E do lado do can, tem aquilo que ele não consegue fazer. Não tá podendo, ó. E can play basketball. Ele não pode. Ele não tem habilidade pra jogar basquete. Já na outra frase, na outra imagem, a gente tá afirmando que a menina pode jogar? Tá afirmando? Peraí, a gente tá afirmando? Não. A gente tá negando, falando que ela não pode? Não. A gente tá o que primeiro? Perguntando, neste caso, pra onde veio o can? No, 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 início, início da frase. Aí, ó, ela ficou aqui do lado. E o que a gente quer saber? Se ela tem habilidade, a capacidade, se ela pode fazer? Tá aqui, ó. Can she play tennis? Ela pode jogar tênis? Nesse caso aqui, ela pode. Então, a resposta positiva, quando a pessoa pode fazer aquilo ali, é yes, aí bota o sujeito e o can. Na letra D, na imagem da D, aqui não tá funcionando, não. Mas a gente quer saber do mesmo jeito. A gente não tá nem afirmando, nem negando primeiro. Primeiro, a gente tá perguntando, né? Can they dance? Eles podem dançar? Então, o can veio pra frente também. Mas eu tô vendo que tá dando ruim aqui. Então, ou they can't. Não, eles não podem. Gente, agora, peguem um lápis aí pra não esquecerem e traduzam. Ó, can significa poder ou ter habilidade pra fazer alguma coisa. E o can't é a negativa do can. Ou seja, não pode ou não tem habilidade pra fazer determinada coisa. Atenção, não quer dizer que vocês não possam, a pessoa não possa melhorar. Óbvio que pode. Mas naquele momento ali, não tá dando certo pra ela, não. Tia, então tem que botar aqui em cima ou tem que traduzir aqui as fadas? Não, não. Bota igual a tia, eu boto aqui, olha. Vocês vão conseguir fazer direitinho. Tá bom? Já fez? Espera, tia. Conseguiu fazer o uso do can? A gente vai ver muito isso aí ainda. A princípio, tá dando pra começar a entender mais ou menos o uso dele? Sim. Ok. Quem não entendeu, pergunta aí e fala que eu volto, tá? Não, não. Agora eu vou voltar aqui, vou dar uma olhadinha com vocês e vou mostrar o seguinte aqui no final da página, ó. Pode mostrar de novo lá em cima, por favor? Vou botar pra mostrar. Tá, posso. No final da página 26, vocês vão observar que só tá organizado em três colunas tudo que eu falei pra vocês. A primeira coluna é toda de frases afirmativas, olha só. I can play soccer. You can play soccer. He can play soccer. São os pronomes aí, no caso, quem vão ser os sujeitos, né? Ó, she can play soccer. Ela pode jogar futebol. We can play soccer. Ele ou ela pode jogar futebol, só que o it é usado pra tudo que não é pessoa, ok? We can play soccer. Nós podemos jogar futebol. O segundo you, que é de plural. Vocês podem jogar futebol. E o último, they can play soccer. Eles ou elas podem jogar futebol. Na segunda coluna, estão todas na negativa. Olha o quente aqui, ó. Ninguém que tá aqui pode o quê? Não, não. Fazer o quê? Que ação é essa aqui, swim? Nadar. Ih, ninguém, nenhum desses sujeitos aqui pode nadar. Tem habilidade. E na última coluna, a gente não tá afirmando nem negando. Primeiro a gente tá o quê? Perguntando. Olha que legal, gente. Quando a gente pratica judô, a gente não play judô. Vocês viram, a gente usa o play pra muitas atividades esportivas, ó. Play soccer, que o play é brincar, jogar ou tocar algum instrumento também. Mas quando a gente fala do judô, a gente não usa o play. A gente não fala play judô. Olha lá o exemplo, ó. Olha pro quadro, ou pro livro. A gente fala o quê? Do judô. Fazer judô. É como a gente diz assim, praticar o judô. Então, pro judô, antes dele, quando você fala que você vai fazer judô, você não vai play. Você vai o quê? Do. Do. Tá? Isso é só uma observaçãozinha. Podemos passar pra página 27. Vamos praticar um pouquinho agora? Todo mundo aí com lápis e a borracha na mão. Agora, gente, eu vou até apagar isso aqui, porque essa número 6 é totalmente pessoal. Tá? Olha só. Complete with can. Posso, tenho habilidade. Tá? Ou can't. Se não posso, não tenho habilidade. Por que posso? Porque olha só quem é o sujeito aqui. Ai. O que significa ai? Ai não significa eu? Eu. Então, eu tô falando de quem? De mim mesma. Vocês vão falar de vocês mesmos. Então, aí, gente, é pessoal. Na letra A. Ai. Ken ou kense do judô? Ai, gente, eu não posso... Não, tô muito velha pra ficar me caindo, me quebrando todos. É baixo no passado que eu me quebrei. Então, pra mim, aqui é kense. Mas quem pode, quem acha que pode, que sabe que dá pra fazer, bota o ken. Oi. Oi. Ciclismo. Hã? Ah, sai andar de bike, fazer ciclismo. Tia. Show de bola. Oi. Quem conseguir, quem puder fazer tudo, bota o ken em tudo. Eu não sei o que faz o juro. Quem tem... Por isso que não tem uma resposta certa pra o número 6, tá? É pessoal. Quem chamou a tia aí em casa? Eu, tia. O que que é a swim? Swim é nadar. Swim é nadar. Agora, gente, faça o número 7 também, pra corrigir agora. Ó, dois minutinhos. Número 7. Não, a número 7 não é pessoal, não. Olha só. A número 7 tem resposta certa. Ó, complete decente, se complete as frases. Tem quatro imagens aí. E as pessoas estão praticando ações, ou seja, praticando algum esporte. Vocês vão usar ken ou canse, de acordo com a imagem. Olha a letra A. D e o quê? Vocês vão botar ken ou canse hike. Eles podem ou não podem praticar a trilha? Olha pela cara deles. Então, vai ser ken ou canse? Ken. Ken. E assim, vocês vão fazer até a letra D. Enquanto vocês fazem, eu vou dar dois minutinhos. Eu vou fazer a chamada. Eu já fiz chamada? Não, aqui não. O que significa swim? Swim é nadar. Ah, tá. Então, e o Ken suíno? É, eu já não sei. Só não sei? É. Fazer dois bastantes. Mas não quer dizer que você não possa aprender, né, João? É só agora, no momento, né? Isso aí. Tia, eu não sou muito... Eu já fiz judô e também futebol. Mas é que a coisa que eu não ia ver, eu parou. Mas eu não sou muito bom. Mas eu sei as técnicas. Então, você can. You can. Gente, chamada. Pessoal de casa, me ajuda, por favor, porque eu tô com a tela do livro aberto. Eu não tô vendo o rosto de vocês. Alexandre. Presente. Ok. Arthur. David, já sei. Emanuel. Emanuel, tá aí? Ok. Emanuel, tá quietinho. Fernanda. Tá aqui. Giovanni. Tia. Tia, eu vou falar. Hugo. E a panela. João Pedro. Cláudio Otávio. Maria Cel. Maria Cel, tá aí? Esse tá caído. Maria Laura. Vamos responder, pessoal. Olha as faltas, hein? Maria Laura. Era só a máquina de lavar. Maísa. Hoje, Maria Laura, ela tá na aula. Só que parece que ela saiu. Tá. O que eu digo é que pode ter ido no banheiro. Tá bom. Obrigada. Miguel. Não, peraí. Desculpa. Miguel Jorge. Miguel de Freitas. Miguel de Freitas tá aí. Agora sim. Miguel Jorge. Present. Ok. Miguel Pereira tá aqui na sala. E o Miguel Vieira. Present. Ok. Oliver tá aí. Pedro. Pedro tá aí, gente? Pedro faltou. Ele tá aí. Tia Maria Laura tá aí. Oi? Maria Laura tá aí. Maria Laura tá aí. Eu botei presente. Eu botei presente pra Maria Laura. Só quem faltou aqui pra mim foi Maria Cel, que não me respondeu. Tia Maria Cel, ela tá aqui. Só que ela não consegue falar. Não consegue falar. Ah, tá. É, não. Tia Tati falou comigo também aqui agora. Tudo bem. E Pedro? Agora, é... Pedro. Pedro tá aí? Não. Ah, mesma coisa. Ele tá faltando. Tá. Entendi. Então, gente. Rian tá aqui na sala com a gente. E a Laira. A Laira também tá aqui. Ok. Hã? Laira. Laira. Ó, vamos fazer a correção, então. Tia, eu não entendi o número 7. Ah, vamos fazer. Vamos corrigir agora. Só um minutinho. Deixa eu guardar aqui o diário. Vamos fazer a correção agora. Vamos lá, gente. Já vou passar o dever de casa. Corrigir essa aqui rapidinho. Porque eu vou deixar já o homework. Pra não atrasar. É intervalo deles, não é, Tati? Pra não atrasar o intervalo de vocês. Vamos lá, então. Gente, 3 e meia, né? Ih, faltam 2 minutinhos. Rapidinho. Vamos corrigir aqui, tá? Olha, na letra A, a gente tem que botar can ou can't. Mas tem que ver as fotos. Tem que ver se na foto, a gente tá vendo se a pessoa tá conseguindo, tá tendo habilidade, tá podendo fazer ou não. Olha na letra A. Aqui, gente, vocês acham que eles estão conseguindo praticar a trilha? Então, é can. Olha na letra B. Olha esse menininho, gente. Ele tá conseguindo, ele tá tendo capacidade de andar de bicicleta? Ainda não. Ele vai ter que treinar mais um pouquinho. Então, vamos botar o quê? Can ou can't? Can't. Can't. Isso aí. Ó, e o pai B, ele tá aqui correndo desesperado, ó. Na letra E. Desculpa, letra C. Letra C. Vocês acham que essa menina, ela tá tendo capacidade, tá tendo habilidade, ela está podendo, tá conseguindo nadar? Sim. Não é can ou é can't? Can't. Can't. Só que observem que o can sozinho não quis dizer nada, não. Se eu parasse no can, eu ia só botar assim. Ela pode. Mas ela pode o quê? Ah, então vocês estão percebendo que do lado do can sempre tem que ter aquilo que nós ou que a pessoa sabe fazer? Não. Estão percebendo? Se a gente, por isso que o livro não botou o que ela tá fazendo. Pra vocês perceberem que o can sozinho, se parar no can, não tá dizendo muita coisa, não. Só tá dizendo que a pessoa em questão, ela sabe, ela pode, ela tem habilidade pra fazer, mas fazer o quê? O que consegue-se fazer, a ação, tem que aparecer do lado do verbo can. Entenderam aí com esse can't swim? Ok. Na letra D, gente, olha esse garoto que tristeza. Raquete pra um lado, bola pro outro, ele todo torto. Vocês acham que ele está podendo praticar esse esporte aí? Então, não, ele não pode, tá vendo que ele não pode. Agora, o que que ele tá tentando praticar? Que esporte é esse? Tênis. Vai jogar tênis, fiquense, play tênis. Ok, Clécia, vocês entenderam o que que a gente quis fazer aí? Qual foi o objetivo do exercício? Agora, eu tenho um dever de casa pra vocês, só um homework. Eu quero a página 28 pra casa. Ok? Só a página 28, número 8 e número 9. Só a página 28. Page 28. É o dever de casa de vocês. Tá bom? Tia? Oi. Tia, eu dei... Sabe se no número 6, que é pessoal? Tia, qual é o mesmo da página de casa, Tia? A página de casa é 28. A página 28 toda. Pode falar.